Por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade. Foi o lema escolhido pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para o Conselho Coordenador 2018. Um evento que serveu para, dentre vários assuntos, analisar a inclusão de pessoas com deficiências no processo de ensino e aprendizagem. E nós, a nível também de provisão de materiais, este ano também fizemos a aquisição de materiais para aprendizagem em braille, por exemplo, para potenciar as nossas escolas. E existe, de facto, uma estratégia para nós atendermos também alunos com necessidades educativas. Para nós, educação inclusiva de qualidade significa disponibilizar apoios pedagógicos especializados e adequados aos alunos para que eles possam aprender dentro das suas potencialidades. A inclusão da língua de sinais e braille é uma das prioridades para os próximos anos. Por exemplo, que no ensino secundário os alunos tenham um intérprete na sala de aulas. E que no ensino primário o professor que vai dar aulas a esses alunos com deficiência auditiva tenham que ele domina a língua de sinais. Se ele não domina, que tenha o intérprete. Então, a estratégia já prevê isso. Estamos preocupados com isso. Também lançamos o Plan Nacional de Leitura Escrita, que visa também mostrar à sociedade que matérias de competências de oralidade, cálculo, leitura escrita, não são apenas do professor e não são desenvolvidas apenas na sala de aula. Há que envolver também o Conselho de Escola, que são os pais encarregados de educação. Embora reconheça a necessidade de inclusão no ensino, o Ministério da Educação está ciente dos desafios da educação inclusiva. O desafio para a inclusão das crianças com necessidades educativas especiais decorrentes de deficiência é delicado, especial e precisa ser tratado com muito cuidado. Por isso, nós elaboramos uma estratégia para a educação inclusiva e desenvolvimento das crianças com deficiência, de forma que a gente possa direcionar os nossos serviços. O currículo de formação de professores, apesar de ser de um ano, já trata matérias também de educação inclusiva. De acordo com o Inspetor-Geral do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Abel Assis, citado pela Rádio Moçambique, o país tem mais de 87 mil alunos com necessidades educativas especiais, em diferentes níveis de subsistemas de educação.